Fala galera, aqui é o Pini e eu vim trazer pra vocês a letra de One, um dos clássicos do Heavy Metal, uma música que todo metalhead tem que ouvir. A música do Metallica é lançada no álbum de 1988, And Justice For All. É um dos clássicos da banda e desde que ela foi lançada ela esteve em quase todos, se não todos os setlist da banda. E ela é muito aclamada, tanto pelos fãs, quanto pela crítica e até pela galera que não gosta muito do Metallica. Então se liga que depois da vinheta eu vou dar a letra. O contexto da música ele é bem pesado, né, é questão militar dos Estados Unidos que a gente sabe que dá pano pra manga pra várias músicas. Mas no caso dessa música eles nem levam pra uma questão politizada, mas sim pro soldado que sofre de TAPT, que é transtorno de estresse pós-traumático, ou em inglês PTSD. Esse é um transtorno muito comum causado em várias pessoas por diversos motivos, então é uma situação traumática que você vive na sua vida, e você acaba desenvolvendo um transtorno por conta desse trauma. Essa música ela é inspirada em um livro chamado Johnny Got His Gun, de Dalton Trumbo. O livro ele conta a história de um soldado da Primeira Guerra Mundial, Joe Bohan, que por coincidência, e é só coincidência, parece bom. Aquele cara, não sei se eu já ouviu falar, o baterista do Led Zeppelin. E esse soldado, ele é atingido por uma mina, e ele perde a sua fala, a sua visão, alguns membros e umas outras funções cognitivas. O cara ficou todo ferrado. E a One, no nome da música, ela tem um motivo, que no livro ele fala que as chances disso acontecerem são de uma em um milhão. Mas, sempre tem aquela pessoa, aquela uma pessoa. Por isso, One. Bem pesado, né, tipo, mano, Heavy Metal, tá aí no nome, Heavy. Então é o tema perfeito pra uma dos Big Four do Heavy Metal fazer uma música. Antes de começar a analisar a letra em si, eu preciso falar de como é essa música no show. Mano, é sensacional. Os caras colocam uma iluminação braba, e ela fica simulando, né, os tiros com os barulhos que a gente escuta no começo da música, né, barulho de tiro, barulho de helicóptero, e que termina com a explosão. E aí, essa explosão é demonstrada no show, sobe um fogo, é, mano, louco demais. Principalmente por ser uma das principais músicas do show, e dar esse clima de guerra, nossa, que realmente transforma a experiência do show. Não fui ainda porque foi adiado o show de 2020, mas eu vou e depois eu conto pra vocês como é que foi. Lembrando que eu sempre pego algumas informações lá no Genius, mas também tem um pouco da minha interpretação na letra. Então, começando aí pela percepção que ele tem, né, que ele não lembra do que aconteceu, quase como se a última coisa que ele viu foi ele estar na guerra. Então, ele não sabe onde ele tá, não sabe o que é real, não sabe o que tá rolando. Aí, ele coloca aí que ele não consegue falar, que ele não consegue ouvir. Então, saem os danos já aparecendo, os danos da explosão da mina nele. E aí, tem o dano da visão, que ele não consegue nem ver o pouco que sobrou dele, né. Então, tipo, o cara é bem trágico, assim, né, uma parada bem pesada. Ele sente muita dor, e aí entra um jogo de palavras que é, ao invés deles terem acabado com a guerra, a guerra acabou com ele. Ou seja, não sobrou nada. Hold my breath as I wish for death. Oh, please God, wake me. Então, aí, ele já tá nos últimos recursos dele, já não acredita mais em nada, ele não tem esperanças. Então, ele só pede a Deus que deixe ele acordar, e é o último recurso que ele tem. Não tem mais o que ele fazer. E aí, ele coloca até meio que como se fosse um desejo de morte, não que ele queira morrer, mas a situação dele é tão ruim, é tão difícil, que ele deseja isso. Ao mesmo tempo, ele reza a Deus pra que tudo aquilo fosse um sonho. Back in the womb is much too real, in pumps, life that I must feel. But I can't look forward to reveal, look to the time when I will live. Aí, ele tá falando da sensação de como é estar de volta num útero, e aí, pode ser duas coisas conforme a minha interpretação, né, mas eu interpreto de duas formas. Então, pode ser que ele não sente mais muita coisa, como se ele sentisse incompleto. E também tem a questão da máquina que ele ficava aqui, linka com a próxima fala, que ele fala, in pumps, life that I must feel. Ou seja, pumps é questão do bombeamento, né, então remete a uma máquina. E aí, quando ele fala no útero, você vai olhar as fotos das máquinas que eram utilizadas por soldados na época, em alguns casos, eles ficavam numa coisa que era meio fechada, e com uma água. Então, tipo, o cara parecia um útero mesmo, era bem bizarro. E aí, por conta dessa situação que ele tá, meu, o cara tá arrasado, né, então, tipo, você não consegue ver um futuro que ele tem uma vida, vida mesmo, né. Ele pode até sobreviver, mas ter uma vida igual ele tinha antes, não vai rolar. Nessa parte ele tá descrevendo a vida que ele tem, depois desse incidente, né, porque não é bem uma vida, o cara fica lá, só nesse processo de recuperação. Ele até fala que ele é alimentado por tubos, né, que vem pro corpo dele, ou seja, sondas. Então, tipo assim, cara, mano, é meio osso demais, assim, pra quem não tinha uma vida, e você começar a passar, a viver dessa maneira, e é tão difícil pra ele, que ele meio que pede pra desligar as máquinas, tipo, meu, me tira dessa vida, sabe, me desliga. Porque ele sabe que as chances de recuperar não existem. Então, aí ele coloca o nome da música One nessa parte, que é aquilo que eu expliquei lá no começo de ser um em um milhão, de que pode acontecer esse acidente da mina, explodir e tudo mais. Mas também entra um pouco da minha interpretação na hora que ele fala de agora que o mundo já se foi, eu sou só um. Então, tipo, aquela sensação onde o cara que vai pra guerra, ele vai lá, ajuda a salvar o mundo, né, que é o discurso dos Estados Unidos principalmente, e aí depois tá todo mundo salvo, tá todo mundo de boa, e aí ele que se dane, né, ele que lute agora, porque, tipo, o cara tá lá todo ferrado, e mano, vai fazer o quê? E aí ele percebe que ele só pode recorrer agora a Deus, porque não tem ninguém que possa fazer alguma coisa pra ele. E aí ele não pede pra sobreviver, não pede nada específico, ele só pede uma ajuda. Então agora ele apresenta tudo que a mina causou pra ele, mano, literalmente dito. Então ali, tirou a fala, tirou a audição, tirou a voz, os braços, as pernas, e por fim, a sua alma, deixando a sua vida um inferno. Como se a vida dele, depois desse incidente, mal pudesse ser chamada de vida. Aí ele sente como se, cara, só visse escuridão, assim, só tem escuridão ao redor dele, ele sente preso a essa vida, preso a essa situação sem sentido. Ele não consegue nem escolher viver ou morrer, ele não consegue falar isso pros médicos, ele tá em sofrimento. E assim, cara, não tô criticando os médicos não, eles estão tentando salvar, né? A gente nunca sabe o que o paciente quer. E aí isso é complicado. Ele até talvez deseja partir dessa vida, porque ele tá sofrendo muito, mas ele não consegue nem falar isso, isso é muito pesado. E é isso aí, galera. Então, acabamos aqui essa música que é uma das mais pesadas do Heavy Metal, principalmente porque ela descreve tudo muito detalhadamente, e na hora que você parar pra olhar, você fala, caraca, bem pesada. Então me conta aí o que vocês acharam, me conta se essa é a música favorita de vocês do Metallica, não é minha, mas é um baita clássico, não dá pra negar que é uma das minhas favoritas. Me fala aí também outras músicas do Metallica que vocês querem que eu analise, e música de outras bandas também que vocês querem ver aqui no Pino da Letra. Não esquece também de deixar o like, compartilhar o vídeo com seus amigos, se inscrever aqui no canal da Turner Up, e acompanhar também esse e os outros programas. Então é isso, eu vou ficando por aqui, valeu. Falou. E aí E aí E aí